Oh! Lilobeens! Cinco patinhos que eu conheci Grandes, pequenos, fofinhos também Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá-quá, quá-quá-quá Cantava com os outros um quá-quá-quá Pelo riacho eles iam Rebola, bola, bola Pro um lado e pro outro Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá 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 Cantava com os outros um quá-quá-quá Voltando do riacho eles vinham Rebola, bola, bola Pra lá, lá Mas tinha um patinho com a pena nas costas Que cantava com os outros um quá-quá-quá 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 Cantava com os outros um quá-quá-quá Quá-quá Quá-quá Quááááááháá O que é isso? Bem profundos Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira Olha como mexo Minha verteira Me deixa baixo Vai lá e pra cá A girar O chão todo a matar Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira Vejamos mais Abrindo a porta O que terá atrás? Mexendo as alavancas Pra cima e pra baixo Pode até mesmo virar Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira Muito forte Meu braço de escavar É muito longo Cabo uns buracos Bem profundos Sou uma escavadeira E cavo, cavo, cavo Sou uma escavadeira Navam, navam, navam Quinacarp Six Trum Uma Oh, oh, oh. Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acidentado, acidentado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Humpty outra vez Acidentado, acidentado Humpty Dumpty desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram quatro sapinhos Um, dois, três, quatro Quatro sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram três sapinhos Um, dois, três Três sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Comendo insetos tão gostosos Um, dois, três, quatro, cinco Onde estava bem fresquinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um sapinho pintado Sentado com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos Ele pulou no lago Onde estava bem fresquinho Então não restou nem um sapinho Sistema de peça Hum! 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 Uh! Pepa tinha responder as suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe, perdemos as novinhas Perderam as novinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas novinhas, então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe, perdemos as novinhas Perderam as novinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas novinhas, então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe, perdemos as novinhas Perderam as novinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos acharam as novinhas, lá fora pela rua Mamãezinha, olha só, achamos as novinhas Quê? Põe os dois novinhas, gatinhos bobinhos e pode... Miau, 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 não vamos comer a torta Eu lavo, lavo, lavo meu cabelo Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo meus ombros Eu lavo, lavo, lavo meus braços Eu lavo, lavo com minha esponja Eu limpo, limpo com meu sabão Eu brinco, brinco com meu patinho Eu brinco, brinco com meu barco Pra onde foi meu patinho? Ali está ele Eu lavo, lavo, lavo meus pés Eu lavo, lavo, lavo meus dedos Eu faço, splash, splash, splash Eu amo, amo tomar banho Aqui foi a toalha fofinha Abraços limpinhos são os melhores Eu amo, amo tomar banho Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha, uma ovelhinha Uma ovelhinha, uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Branca como a neve Por onde a Maria vai? Maria vai, Maria vai Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha, uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Branca como a neve Por onde a Maria vai? Maria vai, Maria vai Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Música 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 Biddy Farm